A CIDADE NO BRASIL Queima no mundo, bonda na da lavela Toda elegante, com decote provocante Sorriso radiante, muito sensual Cê fala no corpo e a poupa gigante Que deixou os maloca aqui passando mal Que deixou os maloca aqui passando mal Que deixou os maloca aqui passando mal Olha o jeito que ela rebola Requebra e desce até o chão Pra chamar atenção ela provoca gostoso Se joga na frente do paredão Olha o jeito que ela rebola Requebra e desce até o chão Pra chamar atenção ela provoca A gostosa se joga na frente do paredão Queira essa mulher pra mim Não vai ser fácil, mas vai desenrolar O não já tem um só tá faltando assim Se ela dá uma atenção aí já era pode pá Se ela dá uma atenção aí já era pode pá Não já tem um só tá faltando assim Se ela dá uma atenção aí já era pode pá Não já tem um só tá faltando assim Se ela deu atenção aí já era pode pá Pode colar WG Splashfunk, copiar não Olha o jeito que ela é bala O horror é cuspar só curtindo o bailão Só de quebra várias delas dentro da favela Aquela elegância de copão na mão Queima no mundo, banda na da lavela Toda elegante, com decote provocante Sorriso radiante, muito sensual Cê fala no corpão e a popa gigante Que deixou os maloca aqui passando mal Que deixou os maloca aqui passando mal Que deixou os maloca aqui passando mal Olha o jeito que ela rebola Requebra e desce até o chão Pra chamar atenção ela provoca gostoso Se joga na frente do paredão Olha o jeito que ela rebola Requebra e desce até o chão Pra chamar atenção ela provoca Tá gostosa se joga na frente do paredão Que nessa mulher pra mim Não vai ser fácil mas nós vai desenrolar O não já tem um só tá faltando assim Se ela dá uma atenção aí já era pode pá Não já tem um só tá faltando assim Se ela dá uma atenção aí já era pode pá Pode colar Pode colar Pode colar WG Sprite Funk Copiar não Pode colar Não vai ser mais um só tá faltando assim Obrigado.